O Everton ainda sente as dores do acidente. Ele foi o mais atingido. Acabou machucando o cóccix, lombar, a bacia, joelho e pé. Mal consegue dormir e vive à base de remédios. Andou insuportável, andou muito difícil. A gente não dorme desde domingo do acidente em pé, sentado, senta, deita, levanta. É muito difícil, andou insuportável que está difícil de suportar. As imagens mostram o momento da colisão. O Chevette entra na avenida. No retorno, o motorista dá um cavalo de pau, perde o controle e atinge oito pessoas. Em seguida, foge do local sem prestar socorro. O seu emival saiu minutos antes do acidente. Por pouco, não ficou muito ferido. Eu só pensei, se eu tivesse, eu tinha morrido, né? O acidente aconteceu aqui, na avenida Flamingo, no setor Colina Azul. O carro fez a curva para entrar na avenida. E segundo moradores direto, veículos ou entram em alta velocidade ou dão cavalo de pau. As oito pessoas estavam esperando o almoço, bem aqui sentado nesses bancos. Tudo foi muito rápido, mas deu para ver que eram quatro pessoas dentro do carro. Segundo o dono desse veículo, o sobrinho dele teria pegado o carro escondido do tio. Eu cheguei, o carro estava na garagem, só que ele não estava no lugar que eu tinha colocado ele, não estava no lugar. E eu olhei pela roda do carro, estava branco, tipo como se tivesse triscado o meio fio. E a lanterna estava quebrada, o pisca, a seta, né? E aí eu perguntei para o meu esposo o que foi que tinha acontecido, se o carro tinha saído dali. Ela falou, não, o teu sobrinho pegou o carro aí e saiu, mas falou que ia no começo e voltava. Aí agora eu saí de casa agora para ir deixar a chave na oficina e aí a viatura foi, viu, né? Fui encostei o carro, tranquilo, não estava sabendo de nada. Aí isso foi, rapaz, desde domingo a gente está atrás desse carro, o GCM. Desde domingo a gente está atrás desse carro, que aconteceu um acidente, assim, assim. Ele foi mostrar os vídeos do acidente, tudinho, mostrar tudo. É sacanagem, né? O senhor levou um susto? Tomei um susto aí. Até porque o susto de ser abordado, que é normal, né? O susto de ser abordado e a notícia dessa. A polícia está investigando esse caso. O carro já foi apreendido. Além do Everton, outras duas pessoas também tiveram ferimentos por conta do atropelamento. Agora o que ele quer é justiça. Que pague pelo que ele fez e isso não é justo estar fazendo com as pessoas, né?